Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que vocês estejam ótimos, tá bom? E hoje o vídeo vai ser sobre os benefícios da água oxigenada líquida, 10 volumes, que vai fazer muito bem para a sua planta. É aquela água oxigenada para curativo, tá bom? Não é aquela que vai em tintura de cabelo não, aquela lá vocês esquecem, ok? Essa dica é do Samuel Gonçalves, biólogo, tá bom? E ele que ajuda a gente. Bora lá para o vídeo. O Samuel Gonçalves também, ele é mestre em botânica, tá gente? Tem um vídeo e essa ideia dele, ele que nos passou. E essa água oxigenada, ela ajuda muito as plantas contra fungos, contra mofos, contra apodrecimento. Também ela ajuda no enraizamento da planta, a planta vai ter mais raízes, vai ficar mais forte, vai ficar com as folhas mais bonitas, mais verdes, mais resistentes, tá? Mata bactérias, mata fungos, mata coxonilhas. Para coxonilhas você vai ter que fazer, se tiver com muita coxonilha, três vezes seguido, mas é com borrifação, tá? Você vai catar o borrifador, três dias seguida, quatro, dependendo do tanto de coxonilha que tiver, você vai ter que persistir. Depois que as suas plantas estiverem bonitas, saudáveis, aí é uma vez por semana, tá? Você também pode jogar no solo da sua planta, vai ajudar muito. Aí é onde ela tá cuidando da terra, pra não ter, tiver algum problema na terra, algum bicho, alguma coisa prejudicando as raízes, vai oxigenar lá dentro. E esses tipos de vírus, bactérias, eles não resistem a essa oxigenação, tá? Dessa água, tá? Então vai cuidar muito da plantinha de vocês. Vocês não podem pôr de dia, procurem pôr sempre no finalzinho da tarde e pra noite, pra não ter problemas, pra dar tempo de secar, pra planta não ficar queimada, tá bom? Não põe também em flores, porque prejudica as flores, vão queimar as flores, vai murchar tudo, tá bom? É só em folhas e nas raízes das plantas, tá? Não precisa encharcar demais, principalmente se for suculenta, ok? Ela vai evitar o estresse da planta também. E ela ajuda também a matar pugões, tá bom? Aí vocês vão tomando cuidado, fazendo direitinho, faz o teste se quiser. Essas plantas que estão aqui em cima, elas já foram feitas ao teste, tá? E agora nós vamos lá pra explicar pra vocês como fazer essa diluição da Ox, da Oxigenada. Feróxido de Hidrogênio. Ó, você vai pôr duas colheres de sopa da água oxigenada líquida, como vocês estão vendo, em meio litro de água. Para cada meio litro, duas colheres de sopa. Ok? Não ultrapassem isso, porque tudo demais também prejudica, né? Fazem certinho, que aí dá certo. E as plantas vão agradecer esse cuidado, tá? Vou dar uma leve agitada. E vocês coloquem no borrifador. E vamos lá. Essas plantinhas que estão aqui, todas eu fiz o teste. Essa aqui é a Jade, ela tem uma tendência enorme, é daquelas pintas pretas, né? Quem fala que é olho negro. Graças a Deus já está bem, não está tendo mais. A folhinha que tinha, eu arranquei. Tem que sempre estar de olho nas plantinhas. Essa aqui é uma calanchoe, ela também eu coloquei. Olha, essa aqui é uma suculenta. Você pode pôr principalmente perto da raiz, tá bom? O rife bem, um jato mais aberto do borrifador, para não poder encharcar demais, tá? Até mesmo na flor de maio pode pôr, ajuda. Essa daqui, inclusive, é só algumas que eu coloco para quando caem as folhinhas. Mas mesmo assim, olha, elas já estão dando florzinha. Olha, a pontinha, tudo com florzinha. E ela deve ter gostado também de pôr oxigenada nela, porque ela estava feinha. A raizinha dela estava parecendo que era mofa, seca. E eu coloquei também, foi muito boa. Olha, essa plantinha também, ela tem muita tendência a ficar com mofo no caule e também ataque das coxonilhas. Essas duas aqui, vocês veem a diferença que antes de eu pôr oxigenada, essa daqui estava feia, mas ela está até recuperando. Brotou bastante já aqui os menorzinhos. Essa daqui também é da mesma espécie, olha a diferença. Só com o oxigenado eu fiz o teste com essa aqui e essa aqui eu tinha colocado outros tipos de produto, mas queimou um pouco, ficou mais amareladinho. E os outros que já vieram por baixo aqui, mais novinhos, já estão mais verdinhos, já se deram bem com a água oxigenada, tá vendo? Façam o teste aí, se vocês gostarem e veem a diferença na sua planta, pode falar para mim também, agradecendo que deu certo, se não deu. Pode falar comigo aí nos comentários, tá bom? E se você também quiser, você pode pôr no solo essa água, tá? Uma vez por semana, essa daqui, ó. Na água, água no solo, uma vez por semana. E borrifar também, uma vez por semana, se elas estiverem bem. Agora, se elas já estiverem com algum problema, vocês podem borrifar três dias seguidos, tá bom? E fazer esse teste aí nas suas plantinhas, tá bom? Eu agradeço, espero que vocês gostem do vídeo, que vocês aprendam mais um pouquinho a cuidar das suas plantas, tá? Se vocês gostarem, dê like. Se vocês quiserem compartilhar também, eu agradeço. Se inscrevam no canal, apertem o sininho aí, tá? Para receberem mais notificações. E eu espero que vocês tenham uma ótima semana e sucesso com a plantinha de vocês, tá bom? Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo!